Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de Física, Ensino Médio e Pré-Vestibular. Meu querido, minha querida, nesse momento, estou gravando vetores, vetores. Fechei, estou fechando o pacote de vetores, tá? Aula 1, menu da 1, aula 2, menu da 2, aula 3, menu da 3, aula 4, menu da 4, aula 5, menu da 5. Esse é o vídeo de menu, subtração de vetores, multiplicação de vetores por escalar e versores, tá legal? Mas esse videozinho aqui não é o da aula, tem um link ali para a aula. Porque eu faço a aula e faço um vídeo de menu para poder colocar os exercícios esses, as coisas essas que eu vou fazendo, muitas semanas, meses, anos, eu vou postando muita coisa, muita coisa, muita coisa. Exercício aqui, uma coluna de exercícios para você resolver, para você aprender bem esse conteúdo, fazer bacaninha para você se dar bem, tá bom? E aqui uma série de vídeos de outras coisas que eu faço, que eu filmo, que eu gravo, que eu demonstro, outras coisas e tudo mais, vários, vários, vários videozinhos, deixa na descrição do vídeo também, tá bom? Meu querido, ó, lembra, você está gostando do meu trabalho? Por favor, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilha esses vídeos, favorite esses vídeos, esse é o retorno do professor que quer, cara. Você está aprendendo esse retorno? Está valendo, ó, outra coisa. Eu vou disponibilizar meu site www.fisicaparavestibulares.com.br No meu site www.fisicaparavestibulares.com.br Você encontra as listas de exercícios do conteúdo, tá? Eu montei o site para poder disponibilizar as listas para vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Você pega as listas, você imprime, eu deixei tudo em Word para todo mundo trabalhar, quem precisar usar, eventualmente um outro professor novo, precisa usar isso aí, está lá também disponível, cara. Pega, reorganiza, vai e faz. Dessa lista que eu coloco por aula, eu coloco sete, meu padrão é, por aula eu coloco sete exercícios. Desses sete exercícios, cinco, eu resolvo, faço os vídeos e coloco aqui, pelo menos, tá bom? Coloco aqui, para você poder ir avançando, passo a passo o seu estudo, passo a passo, passo a passo, para tudo dar certo no seu estudo, que eu realmente torço muito para o seu sucesso, tá bom, cara? Eu fico muito feliz com isso. Então é isso, galera. Então, chegamos ao fim, fechamos o pacote de vetores, gravar uma série de outros conteúdos também. Hoje é dia 18 de dezembro, já. A escola está... já acabou aqui as atividades, eu estou tendo que vir aqui. E, rapaz, eu queria vir aqui também dia 22 e 23 de dezembro, a não ser se vai rolar não. Não sei se vai rolar não, cara, mas eu queria vir aqui gravar, fazer algumas coisas, está tudo quietinho, para ficar melhor para vocês, eu não gravo em sala de aula, como vocês percebem, né? E eu não faço videozinhos curtinhos, que não ensinam nada, não faço vídeos muito longos também, que eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Um vídeo ou outro acaba ficando mais longo, porque o assunto é um pouco mais extenso. Mas eu procuro dividir em pacotinhos, tudo completo, e dividir em pacotinhos para você entender bem se está bem na sua vida escolar, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom para você, fica com Deus e até mais. Valeu!